Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Entendeu? Mas aí começou o primeiro acidente que eu tive lá também, que foi que eu quebrei a cabeça, o maxilar. Eu fui no treino, um boi bem pulador mesmo, do meu amigo, do João Cunha, um amigo meu lá. Um boi de furacão. E eu montei naquele boi, um boi bem pulador. Cara, eu fui pulando assim, o boi foi pulando comigo e eu perdi as pernas pra frente e eu caí debaixo dele. No que eu caí debaixo dele, eu senti uma pancada na cabeça. E foi onde é que os pés dele bateu. No que o pé dele bateu, jogou de lado assim e eu saí andando. Não tinha sentido nada. Aí eu falei assim, nossa bicho, que tom feio. Quando eu passei a mão, eu vi que tinha um buraco aqui. Não cortou, mas vi que tava afundado o meu queixo aqui. Aí nesse afundado do meu queixo, eu falei, nossa bicho. Aí eu fiz assim, eu peguei o queixo e balançou. Nossa, quebrou o meu queixo, bicho. Aí eu falei pro João Cunha, ó João, ó. Balançou, quebrou o meu queixo, bicho. É, e esse quebrou o meu queixo, eu balancei assim e falei assim, nossa, quebrou o meu queixo, bicho. Aí eu passei, enfiei a mão na boca, eu vi que os dentes, tava tudo bagunçado os dentes na boca. Os dentes, tava bagunçado. Eu falei, nossa, quebrou o meu queixo. Aí começou a sair sangue um pouco ali já. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu fiquei apavorado ali, o primeiro acidente feito que aconteceu comigo. Eu balançando assim, aí já me pegaram, já me arrumaram, já levaram pra um lugar. E já me levaram pro hospital, contou pra minha mãe. Mãe ficou muito atribulada, meu pai e tal. Foi lá me ver no hospital. Aí eu tava participando de um circuito. Eu tava em terceiro, me colocado nesse circuito. Aí ia concorrer um carro. Então eu tava bem. E aí eu tive que ficar 60 dias com aquela cara engessada. Engessada não. Que eu fiz uma cirurgia, coloquei pratina e tal. Aqui dos dois lados. Que quebrou os dois, deslocou a cara aqui, um negócio. O doutor colocou no jeito e eu lá. Aí eu tive que ficar 60 dias. Aí eu tava no rodeio. Falei, nossa, eu não posso ficar longe do rodeio, senão eu vou perder na pontuação do ranking. Eu falei assim, não, que se dano essa cara aqui, bicho. Comprei um capacete, com 25 dias comecei a montar já de novo. E o primeiro boi que eu montei foi no boi furacão. Eu me treinei, me preparei lá. O mesmo boi. O mesmo boi, o cara é o primeiro boi, o cara é montar nesse boi. E pontei nele, parei nele os 8 segundos, fui pro rodeio com 32 dias, ganhei um rodeio. Já com a cara tudo meio machucado, ele já mais ganhei um rodeio.